Olá, pendulados! Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso quadro semanal Dose de Equilíbrio. Essa já é a nossa live de número 42. O quadro Dose de Equilíbrio é um quadro que acontece toda semana, de quarta-feira e de domingo às 18h48. Então, duas vezes por semana eu estou aqui para dividir com vocês temas dos mais diversos sobre a radiestesia terapêutica, para que você transforme a si mesmo e outras pessoas com 100% de confiança através da radiestesia terapêutica, que é o meu método. Para quem está chegando aqui agora, seja super bem-vinda, super bem-vindo. Eu sou a Mari Tortela, sou especialista em radiestesia, sou terapeuta holística e criadora e instrutora do método radiestesia terapêutica. E nessa live de hoje nós vamos falar sobre as quatro melhores formas de atender através do método da radiestesia terapêutica, ou seja, as quatro melhores formas para você atuar como terapeuta holística, para você prosperar com essa ferramenta que é a radiestesia terapêutica. Então, nessa live você vai entender um pouco sobre o que é a radiestesia terapêutica, quais são essas quatro melhores formas de atender como terapeuta holística. Vou contar um pouquinho como eu comecei os meus atendimentos e você também vai entender quais são as possíveis formas de atendimento. Então, fica aí comigo até o final para que você entenda tudo sobre esses atendimentos, mesmo que você não tenha intenção ainda de ser terapeuta holística, porque a grande maioria dos meus alunos, inclusive, que entram na ComoRT para serem terapeutas de si mesmos, para transformarem a si mesmos, acabam porventura se tornando terapeutas holísticos, porque acabam pegando gosto pela coisa. Então, mesmo que você deseja ser apenas terapeuta de si mesmo, fica aqui comigo até o final, que você também vai entender, caso você deseja ser uma terapeuta profissional, quais são as quatro melhores formas. Boa noite para todos que estão entrando. Gente, a nossa live de número 42. Isso sem contar as lives de aquecimento que rolaram na semana passada. Essas são as lives do quadro dose de equilíbrio. Deixa eu só dar boa noite para quem está aqui. Landinha, Lurdinha, Laércio, a Fer, Francisco, a Lua, a Isis, Juliana, Roberta, Adriana, Márcia, várias pessoas aqui no Instagram também. Sejam bem-vindos. Essa live, ela acontece tanto no YouTube quanto no Instagram, tá? Sempre nesse mesmo horário. Às 18h48. Então, para todos que são novos aqui, sejam super bem-vindos. Inclusive, se você estiver chegando aqui para a sua primeira live, se você é novo aqui no canal, já manda aí para mim no chat, se você está chegando agora. Manda aí se você é um pendulado novato. Inclusive, a gente acabou de chegar na marca de 9 mil seguidores aqui no YouTube. Não é nem seguidor, inscrito. 9 mil inscritos aqui no YouTube. Muito legal. Sejam super bem-vindos. Boa noite, Dri. Boa noite, pessoal. Pessoal do Insta também. Bora começar o nosso tema de hoje? Várias citrinos aí assistindo. Esmeraldas. Estou vendo o pessoal da Sodalita também. Sejam super bem-vindos. E aproveito, inclusive, quem for aluno da ComoRT, manda para mim as suas dúvidas sobre atendimento, tá? Para a gente conversar aqui. A Juliana Taide está dizendo, Mário, eu me sinto sua aluna. Me tornei 100% confiante graças às suas lives. Que legal, Ju. Esse é meu objetivo, tá? Esse é meu objetivo. Inclusive, torná-los 100% confiantes só com esse conteúdo gratuito. Muito bom. O pessoal da Turma Citrina está encantado. com o curso. Que legal, gente. Mal começou. Mal começou. Estamos só começando. Mas que bom ver isso de vocês. Bom, para quem está chegando aqui agora, hoje eu vou falar sobre as quatro melhores formas de você atender através do método da radiestesia terapêutica. Mas, só para resumir para você, a radiestesia terapêutica é um método que eu criei ao longo desses oito anos de experiência como radiestesista. E eu trabalho como radiestesista profissional já há cinco anos. E eu desenvolvi, inclusive, antes de trabalhar como radiestesista profissional, este método, este passo a passo. E no método da radiestesia terapêutica, a gente atua equilibrando, harmonizando a energia da pessoa. Então, existem várias formas, existem várias questões para serem harmonizadas, para serem equilibradas, que inclusive eu vou falar nessa live mas o método da radiestesia terapêutica em si é um passo a passo que permite que você harmonize qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer questão que você deseja, inclusive ambientes, animais, enfim, é um passo a passo que permite com que você faça essas harmonizações do início ao fim. Quando eu digo início, eu estou querendo dizer anamnese, aquela análise completa dos desequilíbrios da pessoa, para depois você montar um tratamento personalizado, específico para aquela pessoa ou situação, e finalizando com a análise para verificar se aquilo está 100% equilibrado, tá? E o método da radiestesia terapêutica em si, ele vai analisar e harmonizar os sete principais chakras, os nossos sete principais centros de energia. Para quem não sabe o que é chakras, os chakras são centros de energia pelos quais a gente absorve o prana, a energia cósmica. Então, a gente absorve o prana, ele distribui por todos os nossos corpos, e os chakras, eles afetam, através do equilíbrio deles ou do desequilíbrio deles, o nosso mental, o nosso emocional, o nosso espiritual, e também esse corpo físico, tá? Então, a gente avalia e harmoniza os chakras, a gente avalia e harmoniza os campos ou corpos energéticos. Então, além desse corpo físico aqui, a gente tem um corpo mental, a gente tem um corpo emocional, um corpo espiritual e o corpo físico, e através da radiestesia terapêutica, a gente também equilibra e harmoniza a aura, que é o envoltório energético que a gente tem também em volta do nosso corpo físico e está completamente relacionado com os chakras, com os campos, enfim. Essa é a harmonização energética que nós fazemos através do método da radiestesia terapêutica, tá? Só que dentro da radiestesia terapêutica, você consegue aprender e atuar em outras áreas, e é justamente sobre isso o que a gente vai falar aqui, tá? Eu até gostaria que vocês mandassem para quem já está atendendo, depois aí no chat, com qual dessas quatro maneiras que você está atendendo através da radiestesia terapêutica, tá? E a primeira forma de você atender através da radiestesia terapêutica é justamente seguindo o método da radiestesia terapêutica, e não necessariamente você precisa seguir que você vai entender nas outras opções, mas a primeira forma de atender como terapeuta holística é justamente seguindo o método da radiestesia terapêutica, ou seja, qualquer pessoa que vier para você para ser atendida, você vai atender exatamente com esse passo a passo da radiestesia terapêutica, avaliando os desequilíbrios dos campos mental, emocional, espiritual, avaliando os desequilíbrios do corpo físico, avaliando os desequilíbrios dos chakras que essa pessoa pode ter e geralmente tem, e avaliando os desequilíbrios da aura, desse envoltório energético que nós temos ao redor do corpo. Se você atender desta única forma, que é atendendo através do método da radiestesia terapêutica, você já consegue atuar e eliminar 90 ou mais, mas 90% no mínimo, da causa raiz de qualquer problema que aquela pessoa apresentar. Então, imagina que você chega para você uma pessoa que está reclamando de algo do tipo estou com insônia. Com certeza, você vai conseguir encontrar a causa raiz da insônia dessa pessoa em algum desses campos, ou em algum chakra, ou em algum campo, ou na aura. A pessoa chega para você dizendo que ela está sendo sugada, que ela está completamente sem energia, que ela está completamente cansada, fadigada, e ela não sabe o que está acontecendo com ela. Com certeza, se você fizer só um método da radiestesia terapêutica, esse passo a passo que eu acabei de falar aqui, você vai encontrar a causa raiz do porquê que essa pessoa está sendo tão sugada, porquê que a energia dela está indo embora com tanta facilidade, e porquê que ela se sente tão cansada. Se, de repente, outro cliente seu chega para você e fala que está com problema de prosperidade, de escassez, você provavelmente vai encontrar a causa raiz dessa falta de prosperidade, a causa raiz dessa escassez dentro desse passo a passo. Ou vai ter algum desequilíbrio de chácara, ou vai ter algum desequilíbrio de corpo sutil, ou campo sutil, tanto faz, que é o mental, emocional e espiritual, ou vai estar na aura, aí, às vezes, nele como um todo. Mesmo aquelas pessoas que chegam para você com problema de relacionamento, que aí você pode pensar, ah, não, aí tem que fazer uma harmonização específica de relacionamento. Não necessariamente. Às vezes, o problema daquela pessoa naquele relacionamento está na energia dela, na bagunça energética que ela se encontra. Então, basta fazer o passo a passo da radiestesia terapêutica que você também resolve a questão de relacionamento. Pode ser que apareçam pessoas para você com problemas de doença no corpo físico. E mesmo essa pessoa que está com problemas no corpo físico, pode ser que, apenas com o método da radiestesia terapêutica, você não precisa nem fazer análises mais profundas, porque a causa raiva já vai estar ali. Quantas pessoas têm, por exemplo, crise de enxaqueca, intestino preso, dores nos ossos, às vezes a pessoa tem dor na lombar, dor na cervical, dor no pescoço. Só de você harmonizar chakra, aura e os campos mental, emocional, espiritual, essa pessoa já deixou de ter essas dores físicas. Quantas vezes a pessoa chega para você falando ah, eu tenho intestino preso, meu intestino é totalmente desregulado. Você faz uma harmonização, simplesmente regula. Pessoas que, às vezes, têm intolerância à lactose, têm questões mais profundas, problemas na tireoide, têm hipotireoidismo, hipertireoidismo. Pessoas que têm arritmia, o coração fica acelerado, batendo do nada, falta de ar. Às vezes, a pessoa tem bronquite, rinite. Quantas pessoas eu já tratei que tinham tosse crônica e aí, com uma harmonização energética, seguindo o passo a passo da radiestesia terapêutica, você resolve. E por que que isso acontece? Porque tudo na nossa vida começa no energético. Então, mesmo que hoje você apresente algum problema lá no seu relacionamento, lá no seu trabalho, algum problema na sua conta bancária, nas suas finanças, algum problema de prosperidade, mesmo que você tenha um problema no corpo físico, ele começou na sua energia, porque você é pura energia. Então, a partir do momento em que você atua na energia da pessoa, com certeza, muito provavelmente, mais de 90% das vezes, você já vai encontrar a causa raiz ali. Por isso que a radiestesia terapêutica é tão eficiente, porque a gente atua na causa raiz. e a causa raiz geralmente é energética. Ah, Mari, mas e se a causa raiz for espiritual? Se você fizer o passo a passo da radiestesia terapêutica, uma das partes do passo a passo é atuar no espiritual. Você vai equilibrar o espiritual da pessoa. Ah, Mari, mas e se o problema da pessoa vem lá da infância, é emocional, é algo que ela viveu lá atrás? O passo a passo da radiestesia terapêutica vai ter uma etapa em que vai atuar no emocional daquela pessoa. Ah, Mari, mas sabe o que que é? O problema que eu tenho ele é genético. Ele é genético. Minha mãe teve, meu pai teve, meus avós tiveram, todos os meus tios têm. Então é físico. Tá no meu corpo físico. Mas dentro do passo a passo da radiestesia terapêutica existe uma parte em que você vai atuar no corpo físico. Ah, Mari, mas às vezes o problema da pessoa não é isso. Às vezes o problema da pessoa tá lá na mente dela, ela tem uma mente extremamente acelerada, tá sempre com a cabeça cheia, ela tem um atropelamento de ideias muito grande. Tá bom. Se você seguir o passo a passo da radiestesia terapêutica, em algum momento desse passo a passo, você vai ter uma parte em que você vai ter que tratar o mental da pessoa. Ou seja, essa primeira, essa primeira forma de você trabalhar com a radiestesia terapêutica, que é somente seguindo o método da radiestesia terapêutica, você já consegue exterminar praticamente todas as causas raízes de qualquer problema, de qualquer pessoa, de qualquer situação, de qualquer relacionamento. Por quê? Porque você está atuando a nível energético lá na raiz da energia mesmo da pessoa. Então, a chance é que você consiga resolver qualquer questão que a pessoa te apresentar só fazendo o passo a passo da radiestesia terapêutica. E essa é a primeira forma de você atuar através da radiestesia terapêutica. Sendo uma pessoa que trabalha somente com esse passo a passo. Simples assim. E aí pode vir qualquer pessoa para você, pode vir qualquer criança, pode vir qualquer senhor, qualquer senhora. Não importa. O passo a passo ele é igual para todo mundo. O que diferencia de uma pessoa ou de outra? São os desequilíbrios. Então, se eu for atender, por exemplo, a... sei lá, aqui no chat tem a Marcela Rael, que é uma sodalinda, e a Maria Helena Azevedo, que eu acho que é uma esmeralda ou você é uma sodalinda também. Enfim, se eu for atender as duas e as duas tiverem a mesma reclamação e eu for atender as duas com o método da radiestesia terapêutica, que é um passo a passo único, ainda assim, o atendimento para a Marcela vai ser um e para a Maria Helena vai ser outro. Por quê? Porque a Marcela tem os desequilíbrios, e a Maria Helena tem outros desequilíbrios. Às vezes, a Marcela tem desequilíbrio em dois chakras, estão completamente hiperativos, com muito excesso, mas a aura dela está perfeita. E aí, quando você vai avaliar a Maria Helena, que tem a mesma reclamação da Marcela, aí a Maria Helena está ao oposto, está com a aura totalmente aberta, desprotegida, com quase todos os chakras desequilibrados, mas as duas têm a mesma reclamação. E o passo a passo da radiestesia terapêutica é o mesmo, porque é um método, é uma fórmula, é um passo a passo mesmo. Só que na hora que você avalia, você vê que as duas, opa, cada uma tem o seu desequilíbrio energético. Então, cada uma vai ter os seus gráficos, cada uma vai ter o seu tratamento, cada uma vai ter os seus cristais, cada uma vai ter o seu tempo de tratamento, até que equilibre, tá? Então, essa é a grande diferença. Então, a primeira forma de você trabalhar com a radiestesia terapêutica como uma terapeuta holística de radiestesia é trabalhando única e exclusivamente com o método, com esse passo a passo, tá? Depois eu vou falar para vocês como que eu trabalho. Primeiro eu vou apresentar as quatro formas, tá? A segunda forma para você trabalhar com a radiestesia terapêutica é de uma forma mais abrangente, ou seja, não só com o passo a passo da radiestesia terapêutica, mas abrangendo todos os temas, por exemplo, que eu apresento dentro da comunidade radiestesia terapêutica. Quem participou das lives na semana passada viu, por exemplo, que eu mostrei o curso por dentro e quando eu mostrei o curso por dentro, você deve ter visto que existe um módulo só para a saúde física, tem um módulo que é para as áreas da vida, então tem um módulo onde você aprende a harmonizar relacionamento, seja relacionamento familiar, seja relacionamento afetivo, profissional, então você consegue trabalhar só com a área da vida profissional, tem a parte da área financeira, prosperidade, tem uma parte lá que é sobre missão de vida, enfim, tem um módulo só sobre as áreas da vida, outra forma que você aprende, por exemplo, lá dentro da Comum RT, você vai ter uma aula lá só sobre materialização, materialização do quê? De qualquer coisa, compra e venda de carro, materialização de viagem, materialização do seu parceiro ideal, seja lá o que você quer conquistar na sua vida, você também consegue materializar, tem um módulo lá, por exemplo, que é só sobre harmonização de ambientes, então como que você harmoniza ambientes, como que você limpa a energia da sua casa, como que você renova a energia da sua casa, como que você traz saúde para a sua casa, energia de prosperidade para a sua casa, energia de sucesso para a sua casa, enfim. Então, a segunda forma de trabalhar com a radiestesia terapêutica é de forma mais abrangente, ou seja, ao invés de você trabalhar só com passo a passo da radiestesia terapêutica, que já pega mais de 90% da causa raiz dos problemas, você atuou de forma abrangente, ou seja, você pode atuar especificamente em relacionamento, especificamente em profissional, especificamente na materialização de um objetivo, na harmonização de uma casa, então imagina que chega lá o seu cliente para você reclamando que tem depressão, é comum, por exemplo, às vezes a família toda mora lá numa casa, quatro pessoas, as quatro pessoas têm depressão, então marido e mulher têm depressão e os dois filhos também estão com depressão, e aí você, como uma radiestesista terapêutica, ou como um radiestesista terapêutico, você tem uma infinidade de ferramentas na sua mão, não só o passo a passo da radiestesia terapêutica, mas dentro da comunidade radiestesia terapêutica, você também aprendeu ambientes, relacionamento, harmonia familiar, prosperidade, saúde física, então você pode oferecer uma sessão extremamente abrangente, então chega aquela família com depressão, você pode falar algo do tipo, vamos começar fazendo passo a passo da radiestesia terapêutica, atuando nos chakras de cada um, protegendo, fechando, equilibrando a aura de cada um da família, depois trabalhando no mental de cada um, no emocional de cada um, no espiritual de cada um, e aí quando você termina esse tratamento com o passo a passo certinho da radiestesia terapêutica, aí tem várias outras ferramentas dentro da Comum RT para você escolher, e aí você pode falar para aquela família, que tal se a gente fizer uma harmonização para a família, para harmonizar vocês quatro, porque agora que os quatro estão tratados, talvez a gente devesse aumentar a harmonia entre vocês, para que vocês se aproximem mais, para que vocês parem de brigar, para que não fique cada um no seu canto da casa, todo mundo com depressão, cada um no seu canto, vamos fazer uma harmonização familiar? Talvez você queira oferecer também uma harmonização de ambientes, porque a partir do momento em que essas pessoas da casa estão doentes, elas acabam contaminando a casa, então você imagina numa família onde quatro pessoas estão com depressão, a casa fica destruída também, casa toda desequilibrada, cheia de formas pensamento, aquela energia baixa, uma casa de energia doente, então você pode oferecer também uma harmonização de ambientes para aquela família. Percebe onde eu quero chegar? Existe essa outra forma de você trabalhar com a RT em que você é uma terapeuta abrangente, você oferece qualquer coisa, então o que que a pessoa está precisando? Vamos ver, vamos avaliar, não necessariamente ela vai querer só tratar os chakras, a energia dela, talvez ela queira tratar a casa, relacionamento, etc. Mesma coisa para uma pessoa que chega para você com uma questão financeira, se você oferece para ela uma harmonização mais abrangente, você não vai oferecer só uma harmonização específica para finanças, específica para a prosperidade dela, que também tem dentro da Comum RT. Você faz a financeira, você faz a da prosperidade, você ainda oferece outras coisas. Vamos harmonizar também sua casa, vamos harmonizar sua energia, deixa eu equilibrar sua energia, depois a gente faz a financeira, depois a gente faz para sua casa. Às vezes você está analisando a pessoa e você descobre lá que o problema dela é relacionamento e ela vem falar para você que ela quer uma harmonização financeira, aí você vira para ela e fala mas fulana, peraí, o seu relacionamento está completamente desequilibrado, por que você quer começar pelo financeiro? Aí a pessoa vira e te fala então Mari, sabe o que é? É que eu trabalho com o meu cônjuge, a gente tem uma empresa junto, então o nosso problema financeiro está totalmente relacionado com o nosso problema com o nosso relacionamento, porque nós somos um casal e nós trabalhamos junto e como a gente não está bem no relacionamento, a prosperidade não está bem também. Aí você fala então, ao invés da gente tratar só o seu financeiro, talvez a gente devesse também tratar o seu relacionamento. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Essa segunda forma de você trabalhar com a radiestesia terapêutica é sendo uma terapeuta holística abrangente, que oferece para a pessoa qualquer área que estiver relacionada com o problema que ela deseja resolver, tá? Está fazendo sentido? Vocês vão me mandar daí se vocês tiverem dúvidas, tá? Para de comer planta, Coutinho. Coutinho está... Vem cá. Coutinho está comendo a meu lírio da paz e ele é tóxico. Tira ele daí. Está fazendo sentido? Achei importante trazer esse tema para vocês, porque muita gente me pergunta, Mari, por onde que eu começo? Como que eu atendo? Qual que é a melhor forma de começar a atender? Que tipo de sessão que eu ofereço? Então, essa... Esse tema é justamente para isso, para vocês terem uma noção de como vocês podem atuar como terapeutas holísticas profissionais, tá? A terceira forma que você pode trabalhar com a radiestesia terapêutica é escolhendo uma única área específica, uma área específica. Então, dentre todas as infinitas possibilidades, você pode escolher uma que é aquela que tem mais conexão com você. Eu vou dar um exemplo para vocês. lá na minha primeira turma, que é a turma Quartz Rosa, uma das meninas, ela já era uma pessoa especialista em relacionamento. Então, ela já lia tarô, ela, por exemplo, era taróloga, ela é taróloga, mas ela já era quando ela entrou com uma RT taróloga. Então, todos os atendimentos dela de tarô eram tarô para relacionamento, ela oferecia sessões para relacionamento. Então, quando ela entrou na radiestesia terapêutica e ela viu que tinha um módulo só sobre relacionamento, ela falou, caramba, então eu vou fazer o tarô para relacionamento e vou oferecer uma sessão de relacionamento. Ela nem se aprofundou nas outras áreas, ela começou oferecendo só relacionamento, tarô e radiestesia terapêutica. Tem uma outra aluna que é da turma turquesa, que ela é fisioterapeuta. Então, ela já era fisioterapeuta há muitos anos e quando ela entrou na comum RT, ela começou a oferecer especificamente tratamento de saúde. então ela falou, eu tenho meu consultório onde eu atento os meus pacientes de fisioterapia e aí dependendo do problema que eles tenham montos tratamentos de saúde física para a questão que aquela pessoa tiver. Então, específico, ela não fica oferecendo tudo que aparece na frente dela. A pessoa está com problema de inflamação no joelho, nós vamos fazer a fisioterapia para o seu joelho e eu vou montar um tratamento para remover, eliminar a inflamação do seu joelho e para que o seu joelho seja restaurado para que você não tenha problemas no joelho. Então, ela escolheu especificamente saúde física. Tem uma outra aluna minha que ela é a louca da prosperidade. Tudo na vida dela, inclusive eu já entrevistei ela aqui no podcast dos Pendulados, tudo que ela fez, todas as formações que ela fez foram especificamente para prosperidade. Então, ela se formou em coaching para prosperidade. Ela fez outras formações, se eu não me engano, constelação familiar de prosperidade para atuar com prosperidade. Então, ela tem várias formações de prosperidade, várias outras, eu não lembro exatamente, mas ela tem várias formações. E aí, quando ela entrou na radiestesia terapêutica, baseado no módulo onde tem harmonização de prosperidade financeira, ela começou a oferecer especificamente prosperidade. Então, as pessoas que vêm para ela fazem o que? Passam pelo processo de coaching com ela para prosperidade e para finanças e ela faz a sessão só para prosperidade com a radiestesia terapêutica. Então, essa é a terceira forma de você trabalhar através da radiestesia terapêutica, escolhendo uma área específica, seja uma, seja outra, não importa qual, mas escolhendo uma específica. Essa é uma outra forma que também dá muito certo, principalmente para aqueles que gostam de foco. então assim, ah, eu quero no meu Instagram falar só de dinheiro, então tudo que eu vou oferecer é harmonização para dinheiro, para prosperidade. Ah, Mari, eu gosto de falar sobre profissional, sobre evoluir como profissional, sobre atingir seus objetivos profissionais. Vou oferecer somente harmonização para profissional. Tenho vários alunos que, inclusive, são especialistas em depressão e ansiedade. Então, são pessoas que só atendem casos de depressão, são alunos meus que só atendem casos de depressão, casos de ansiedade. Sabe quando a pessoa já está com aquele transtorno de ansiedade generalizada? Então, a pessoa tem ansiedade, tem pânico, tem depressão, são pessoas que são especificamente especialistas nessa área. Então, a terceira forma de você atuar com a radiestesia terapêutica é sendo específico naquilo que você deseja atuar. A Cris Diniz está perguntando, gostaria de saber se seria muito aprender a radiestesia. Muito o quê? Não entendi. Mesmo já tendo outras ferramentas. Não, é justamente sobre isso que eu vou falar agora, Cris. Você fez a pergunta numa boa hora. A Elis está dizendo aqui, eu fiz essa semana para a minha cliente que está com problema de distúrbio de imagem e acaba comendo por compulsão e entra em crise de ansiedade. Nunca pensei em focar nisso, vou avaliar agora. Pois é. Tem pessoas, Elis, que são especialistas em alimentação. Então, quando elas entram para como RT, elas fazem só tratamentos para alimentação, para emagrecimento, para fortalecimento dos músculos, para crescer, né? Então, são pessoas que são formadas em nutrição e que acabam se aprofundando nisso. Então, você pode escolher uma área que você gosta mais e ser específico, tá? E a quarta forma de você atuar através da radiestesia terapêutica é agregando outras técnicas e outras terapias. Respondendo aqui a pergunta da Cris Diniz, que ela comentou que ela já conhece outras ferramentas, né? Se ela aprender a radiestesia seria muito, uma coisa a mais, né? Eu acho que muito pelo contrário, Cris, na minha opinião pessoal, inclusive, eu já fiz uma live específica só sobre como agregar a radiestesia terapêutica com outras terapias, com outras técnicas. Para mim, é a cereja do bolo. Por quê? Com a radiestesia terapêutica, você vai sempre encontrar a causa raiz do problema da pessoa. Então, se você conhece outras técnicas, sejam elas quais forem, e a radiestesia te possibilita encontrar a causa raiz do problema, a partir do momento em que você tem toda a causa raiz na sua mão, que você encontrou com a radiestesia terapêutica, você sabe exatamente o que harmonizar, você sabe exatamente o que equilibrar, e depois você acrescenta suas outras técnicas ou outras terapias para ajudar e potencializar ainda mais esse tratamento. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, essa minha aluna aqui, ela é fisioterapeuta. Então, ela já é fisioterapeuta, ela já trabalha com fisioterapia, mas o que ela faz? Com a radiestesia terapêutica, ela encontra a raiz do problema daquela pessoa. Então, nem sempre a pessoa está com problema porque ela foi lá torcer o joelho e acabou. Então, você já sabe que não tem causa raiz, ela simplesmente torceu o joelho, é aquilo. Mas muitas pessoas vêm com problemas de saúde que são crônicos, que têm problemas no corpo físico há anos, e a causa raiz não é física, é energética. Então, ela encontra a causa raiz, ela trata a pessoa, faz a fisioterapia e encerra com aquela pessoa nunca mais ter aquele problema que ela tem há anos e anos e anos e anos e anos. Então, você consegue agregar outras técnicas. De terapia holística, então, nem se fala. Por exemplo, tem uma aluna que ela é taróloga. Então, o que ela faz? Ela olha aquela mandala toda de tarô, ela vê todas as áreas da vida da pessoa através do tarô, e ela também faz o passo a passo da radiestesia terapêutica. Ou seja, o tarô mostra exatamente a imagem da vida dela, como ela está em relacionamento, como ela está em tudo. E a radiestesia mostra como é que esses desequilíbrios representam a pessoa. Então, ela equilibra a pessoa, ela não dá só um conselho para a pessoa, tá? Então, não é só, ah, eu vou tirar uma carta de conselho do que você tem que fazer. Não, ela equilibra a pessoa, ela harmoniza a pessoa. Ela devolve a pessoa 100% equilibrada. E aí, ela fala, e agora como conselho, isso, 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 mas ela já larga a pessoa completamente equilibrada, porque ela unifica as duas coisas. Tem vários alunos que são aromaterapeutas, que são terapeutas florais, que encontram a causa raiz do problema da pessoa para depois harmonizarem, equilibrarem aquela pessoa e aí sim indicarem um floral, um óleo essencial que está relacionado com aquilo que a pessoa precisa, com aquilo que a energia da pessoa precisa. E essa é a quarta forma de você trabalhar com a radiestesia terapêutica. Ou seja, você utilizando da radiestesia terapêutica para fazer uma análise completa da causa raiz do problema da pessoa, depois equilibrando aquela questão e depois você acrescentando outras técnicas suas ou em paralelo, tá? Então, tem aluno, por exemplo, que é especialista em crenças limitantes. Tem vários alunos que são formados em coaching, em teta-healing, em desprogramação neurobiológica, várias ferramentas que atuam com crença limitante. Então, você identifica pela radiestesia os desequilíbrios da pessoa, você equilibra a pessoa e com a pessoa equilibrada, com a mente equilibrada, com o emocional equilibrado, com o espiritual equilibrado. Com todos os chakras dela em equilíbrio, fica mais fácil de você conseguir levar essa pessoa para uma meditação, seja o que for, e remover essas crenças limitantes depois. Muito mais fácil, tá? Então, independente de qual é a sua área de formação, qual é a sua técnica, qual é o seu conhecimento, a quarta forma de você utilizar a radiestesia terapêutica é encontrando a causa raiz com a radiestesia terapêutica, equilibrando os desequilíbrios energéticos com a radiestesia terapêutica e depois acrescentando a sua técnica ao seu conhecimento, como ali a cereja do bolo para que você feche aquela sessão com o problema daquela pessoa resolvida, seja ele qual for. E quando eu falo pessoa, você não precisa tratar só a pessoa, você pode tratar o relacionamento da pessoa, a prosperidade da pessoa, o profissional da pessoa, o financeiro da pessoa, tá? Idem para animal, idem para ambientes, idem para criança, pode tratar criança, é lógico que pode, pode tratar gestante, é lógico que pode, pode tratar bebê recém-nascido, é lógico que pode, qualquer coisa que tiver energia, você pode tratar com energia, tá? É para isso que existe a radiestesia terapêutica, uma ferramenta energética que trata a energia. Então, você não tem que ter medo de tratar energia, porque a radiestesia terapêutica é uma ferramenta energética. Você trabalha, você tem que trabalhar energia com energia, você tem que tratar energia com energia, você não precisa ter medo, tá? Pelo contrário, conforme você vai trabalhando, mais confiante você vai ficando, tá? Então, essas são as quatro formas de você atuar com a radiestesia terapêutica. Fazendo uma sessão específica de radiestesia terapêutica, que é o passo a passo do meu método, ou fazendo uma sessão mais abrangente, então, dependendo do que a pessoa fala para você, dependendo do que ela precisa, você vai oferecendo outras coisas dentro da radiestesia terapêutica, seja ambiente, seja relacionamento profissional, financeiro, saúde, física, materialização de objetivos, tá? Então, você pode oferecer outras coisas para formar uma sessão maior, mais abrangente. Você também pode, na terceira forma, oferecer uma sessão específica, ou seja, você trabalhar só com relacionamento ou só com saúde física ou só com prosperidade ou só com depressão, seja lá qual for a sua especialidade. E a quarta forma é você utilizando a radiestesia terapêutica para encontrar a causa raiz do problema, depois, equilibrando os desequilíbrios daquela pessoa, ou seja, eliminando a causa raiz e acrescentando as outras técnicas, as outras terapias holísticas, as outras ferramentas que você conhece junto com a radiestesia terapêutica. Seja reiki, seja barra de axis, seja tarô, seja finanças, seja lá qual for o seu conhecimento, você consegue agregar com a radiestesia terapêutica e oferecer uma sessão ainda mais completa para o seu cliente, tá? Essas são as quatro formas de você atuar como radiestesista terapêutico. E agora eu vou falar para vocês como que eu faço, tá? Só para vocês terem uma ideia. A Marina está perguntando, tem como detectar a causa raiz de uma criança que aos dois anos ainda não fala? Óbvio! Marina, mesmo a pessoa que fala, ela nunca fala o que realmente é. Você, como terapeuta, que vai encontrar a causa raiz. mesmo aquele seu cliente que é tagarela que senta na sua frente e fala, é isso, é isso, é aquilo outro, 99% das vezes não é. A causa raiz você encontra na energia da pessoa, não no que a pessoa fala. Porque o que a pessoa fala é o que ela está consciente de ser. Mas o problema dela não está no consciente, está no inconsciente. Então, com a radiestesia terapêutica, você vai lá no inconsciente pegar a informação. Não é no que ela fala. Então, não faz a menor diferença se é uma criança de dois anos que fala ou se é a sua cliente mais tagarela. Você vai encontrar a causa raiz do mesmo jeito, tá? A Cris está dizendo, faça o reiki, mapa de nascimento, tetahealing, barra de axis, floral, cromoterapia. Mesmo assim, não seria muito. Não, Cris, não seria muito. Porque tudo isso você consegue acrescentar com a radiestesia terapêutica. Você nem imagina. Inclusive, depois, Cris, eu não sei se você me segue no Instagram, o meu Instagram é o arroba radiestesia terapêutica. Me chama no direct que eu vou te mandar uma live que eu fiz onde eu mostro todas essas terapias que você comentou e como que você adiciona cada uma delas com a radiestesia terapêutica ou todas elas ao mesmo tempo com a radiestesia terapêutica, tá? É uma live de mais de uma hora sobre isso que não convém agora eu ficar te dando esses exemplos, tá? Mas só pra vocês entenderem como que eu comecei. Quando eu comecei a trabalhar com a radiestesia terapêutica, eu oferecia a sessão do tipo 2, que foi o que eu falei aqui das quatro formas. Era a segunda forma, era a abrangente. Então, qualquer pessoa que vinha pra mim, eu oferecia de forma abrangente. Então, se a pessoa queria harmonização de ambientes, eu oferecia ambientes. Se a pessoa queria relacionamento, eu oferecia relacionamento. se a pessoa queria só harmonizar a sua energia, eu oferecia a RT, que é o meu método que é o passo a passo de você trabalhar a energia específica da pessoa. Se a pessoa queria materializar objetivos, eu montava um tratamento de materialização de objetivos. E eu fiz isso por muito tempo. E às vezes a pessoa vinha pra mim, por exemplo, ah, eu quero fazer uma harmonização de relacionamento. E aí você fazia análise e você descobriu que o problema dela era financeiro. Aí você falou, mas por que que você quer relacionamento mulher se o teu problema é financeiro? Aí você descobre que a pessoa trabalha com marido, enfim, tá tudo relacionado. Então eu oferecia de forma mais abrangente, não tem nada de errado com isso, tá? Eu comecei fazendo esses atendimentos super abrangentes. O que que eu faço hoje? Hoje eu ofereço só o método passo a passo ali certinho, milimétrico da radiestesia terapêutica. Por quê? Porque a experiência me mostra que 90% no mínimo das vezes a causa raiz está na energia da pessoa. Então, independente da reclamação que a pessoa vem pra mim, eu vou trabalhar a energia dela. Os chakras, os campos mental, emocional e espiritual, o corpo físico e a aura dela. É isso que eu vou trabalhar. Mari, mas e se a pessoa chegou pra você dizendo que o problema dela é dinheiro? Eu vou tratar a energia dela. Mari, se a pessoa chegou pra você dizendo que ela tem fibromialgia, ela tem dor no corpo inteiro, eu vou tratar a energia dela. Então, hoje, qualquer pessoa que vem pra mim, eu sigo exatamente o passo a passo. Por quê? No mínimo, 90% das vezes, o problema da pessoa qualquer que seja está na energia dela. Então, hoje, eu não ofereço as outras áreas. Eu faço pra mim, tá? Pra mim, eu faço tudo. Inclusive, tem aluno que fala assim pra mim, nossa, Mari, você não oferece ambientes pros seus clientes? Eu falo, não, eu só faço pra mim. Pra mim, eu faço tudo que vocês podem imaginar. E eu brinco disso também. Eu falo, gente, eu sou a minha maior cliente. Além de eu ser a minha maior cliente, eu sou a minha cliente mais chata, porque eu faço tudo pra mim. Eu sempre falo pra vocês que eu tô aqui pra te ajudar a transformar a si mesmo ou outras pessoas com 100% de confiança através da radiestesia terapêutica. Transformar a si mesmo pra ser terapeuta de si mesmo. E é isso que eu faço muito bem comigo. Porque eu sou a minha própria terapeuta. Então, pra mim, eu faço relacionamento sempre. Eu faço ambientes na minha casa sempre. Eu faço pro meu profissional sempre. Eu faço pro meu financeiro mais ainda. Eu faço pra minha saúde física sempre. Eu tô sempre me tratando em todas essas áreas abrangentes. Mas, hoje, pros meus clientes, eu só ofereço o método da radiestesia terapêutica, que é aquele passo a passo. E se a pessoa quiser algo a mais, eu indico pras minhas alunas, pros terapeutas da Comum RT, tá? Então, é assim que eu comecei. Eu comecei fazendo de tudo e hoje eu faço só o passo a passo. O que é o melhor? Cada um encontra o seu jeito. Tanto é que tem gente que acha que o melhor pra aquela pessoa é ser específico, trabalhar só com relacionamento. Então, assim, não tem jeito certo. Não tem jeito certo, não tem jeito errado. O seu jeito é o jeito certo. Você vai escolher aquilo que se encaixa mais com você. Tem gente que é ótimo de oferecer tudo. Tem gente que não. Então, se você é ótimo de oferecer tudo, caiu na rede é peixe. O que a pessoa precisar tá na mão. Mas, se você não é, não se conecta com tudo, se você é uma pessoa que fala, putz, mas como é que eu vou tratar relacionamento de outra pessoa se o meu relacionamento é uma porcaria, eu não me sinto confortável. Então, não ofereça. Ofereça aquele serviço que combina com você. Se você combina tudo, oferece tudo. Se você combina só aquela coisa, oferece só aquela coisa. Você vai encontrando o caminho. Não precisa ser perfeito. Você não precisa sentar ali e falar, nossa, eu vou definir. Não. Eu fiquei anos oferecendo de tudo pra pessoa. Até eu perceber que não, eu me sinto mais confortável oferecendo o método da radiestesia terapêutica. Vou fazer esse passo a passo pra todo mundo. Quem quiser algo a mais, minhas alunas atendem. E atendem muito bem, inclusive. Só que isso foi no caminho, ao longo do processo, do dia pra noite. E tem muita gente que me pergunta, Mari, mas como é que eu vou oferecer o meu serviço se eu não me sinto 100% confiante ainda? É justamente atendendo clientes que você vai se sentir 100% confiante. O primeiro atendimento que eu fiz, eu fiz com dor de barriga, com nervosa, nervosa, ansiosa. Eu fiquei dois dias analisando a pessoa. Dois dias. Você sabe quanto tempo que eu levo hoje pra fazer uma análise completa de uma pessoa? 25, 30 minutos. Eu fiquei dois dias de tão nervosa. De tão nervosa. Isso porque eu já atendia a minha família inteira. Eu já tinha tratado a minha família inteira, os amigos da minha família, as amigas das minhas primas. Eu já tinha tratado os colegas de trabalho de não sei quem. Eu já tinha atendido várias pessoas. Só que eram todas as pessoas que assim, ah, minha mãe que indicou, minha tia que indicou, minha prima que indicou, meu amigo do trabalho que indicou, esse tipo de pessoa. Só que quando eu fui atender pela primeira vez um cliente de verdade, cara, eu fiquei muito nervosa. Muito nervosa. Ansiosa. Tive dificuldade de dormir. Fiquei dois dias analisando. Eu analisava a pessoa. Aí dali um tempinho eu parava, respirava. Para. Aí eu voltava lá, analisava de novo. Dali a duas horas eu ia lá, analisava de novo. Eu só parei de analisar a pessoa porque deu o horário do atendimento. Porque senão eu teria ficado ali. Analisando, analisando, analisando. Para provar para mim mesma que eu estava acertando. Então você não começa atendendo com 100% de confiança. Você começa atendendo com conhecimento. É o que eu sempre falo. Você está com medo? Vai com medo mesmo. Mas vai com conhecimento. Porque a partir do momento em que você tem o conhecimento do passo a passo, você tem o conhecimento dos chakras, você entende dos campos energéticos. Você tem conhecimento. Você só não tem a confiança ainda, mas vai lá e atende. Que hora que você terminar aquele atendimento, você vai falar Caramba, eu dou conta. Eu dou conta. Caramba, eu consigo. Aí você fala Opa, já estou um pouquinho mais confiante. Já estou com um pouquinho menos de medo. Já posso ir para o próximo cliente. E aí você vai para o próximo cliente com um pouquinho mais de confiança. Aí você vai lá, atende aquela coisa toda, ansiedade, dor de barriga. Você não sabe se você dorme, se você não dorme. Aí você vai. Aí a pessoa fala para você Caramba, você me descreveu. Era exatamente isso. Aí você fala Opa, estou ficando boa nisso aí. Aí você já vai para o seu terceiro cliente com ainda mais confiança e chega num ponto que pode vir assim. A pessoa, sabe aquela pessoa que ela foi no fundo do poço e a hora que ela chegou no fundo do poço ela descobriu que ainda tinha um túnel e ela continuou indo. Chega essa pessoa para você e você fala Manda, manda para mim que eu dou conta. Porque você se torna tão confiante que qualquer coisa que aparece para você você manda ver. Tanto é que chega num ponto que você fica viciado em casos terríveis. Eu já estava nesse ponto. A pessoa chegava para mim Ah, fulano tem depressão há 30 anos. Pelo amor de Deus, manda para mim. Ah, ciclano está com uma bucha assim que ninguém nunca resolveu. Manda para mim. Você começa a ficar viciado em casos raros. Você fica viciado viciado em tragédia. Tipo isso. É brincadeira. É moda de dizer. Mas você vai ficando tão confiante que, meu, é um passo a passo. É sempre aquilo. Não tem como eu esquecer o passo a passo. Todo mundo eu vou analisar da mesma maneira. Está certo que cada um vai ter o seu desequilíbrio. Mas na hora de montar o tratamento também tem um passo a passo. Não tem como errar. Não tem como errar. Não tem erro. O máximo que pode acontecer é a pessoa precisar de mais de uma harmonização. então o que pode causar uma insegurança é mas será que essa pessoa vai ser transformada numa única sessão? Talvez não. Tem gente que precisa de duas. Tem gente que precisa de três. Cada caso é um caso. E está tudo bem se virar para a pessoa e falar assim cara, eu acho melhor você vir pelo menos para mais duas sessões. Vamos fazer pelo menos três para fechar aqui o circo e aí você começar a se sentir melhor. Mas você começa com medo mesmo baseado no conhecimento. Você tem um conhecimento? Tem. Então vai com medo mesmo porque você tem um conhecimento. Você sabe o passo a passo. Você sabe cada etapa. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe analisar. Você sabe montar o tratamento. Você sabe tudo. Então vai com medo mesmo. Você já tem todo o conhecimento? Vai com conhecimento. E aí depois que você começa a atender você se torna uma terapeuta holística 100% confiante através da radiestesia terapêutica. É simples assim. É simples como isso. E é por isso que hoje eu tenho um monte de alunos que estão fazendo transição de carreira que já fez transição de carreira que vive só da radiestesia terapêutica e que estão prosperando com isso. Para você viver disso você precisa prosperar, né? Estão prosperando. Porque a gente consegue encontrar a causa raiz. A gente não se perde no meio do caminho. a gente monta um tratamento personalizado e ainda tem uma infinidade de formas de você atender. Aqui eu trouxe as quatro melhores mas tem uma infinidade de formas de você atender. Tudo através da radiestesia terapêutica, tá? Deixa eu só ver o que vocês estão perguntando aqui. Meu primeiro atendimento nem deu tempo para ficar com medo e dor de barriga. Me pediram ajuda por uma baita queimadora no peito e logo eu fui de cabeça no caso. Eu lembro. esse YouTube aqui a Almozinha Ascensão é a Ania da Turma Esmeralda. Ela tinha acabado de entrar na Turma Esmeralda. Apareceu um caso para ela de um senhor que se queimou inteiro. Ele se queimou inteiro. Eu não lembro exatamente a história agora. Mas ela montou um tratamento para ele. E ele ficou assim muito bem, né Ania? Em poucas semanas acho que nem em questão de semana ele estava com uma cicatrização da queimadura que até os médicos se surpreenderam. E isso é muito comum, Ania. De você entrar para como RT e você falar não, eu vou com calma eu vou tranquila, né? E aí chega um caso para você que você fala ou vai ou racha. Como foi o caso dela ou vai ou racha. E ela foi. E deu certo. Deixa eu só ver o que vocês estão perguntando aqui no Instagram. E eu já vou falar outro caso outra coisa para vocês. Olá, Renan. Boa noite. Seja bem-vindo. A Andressa Gimenez está perguntando se você fosse começar hoje com a RT como você faria? Andressa, excelente pergunta. Eu faria exatamente o que eu fiz oferecendo tudo. Por quê? Quando eu ofereci tudo quando eu fui uma terapeuta mais abrangente e eu oferecia tudo que tem dentro da Comum RT eu oferecia relacionamento oferecia materialização oferecia financeira oferecia a própria RT o passo a passo energético eu oferecia para crianças eu fazia de tudo. Isso me deu tanta confiança do tipo qualquer coisa que aparecer para mim eu dou conta agora eu vou escolher o que é que eu gosto mais o que é que se encaixa comigo mais ou aquilo que o meu tempo permite. Então hoje o tempo que eu tenho a demanda imensa que eu tenho para mim é mais fácil oferecer uma única tipo de sessão que é o método passo a passo da radiestesia terapêutica hoje o meu tempo a forma como eu estou organizada não dá tempo de eu ficar oferecendo abrangente para as pessoas mas eu começaria exatamente desse jeito como eu comecei porque para mim funcionou ver que eu dou conta de qualquer área seja ambiente seja financeiro seja relacionamento seja o que for eu dou conta e aí depois que eu experimentei um pouco de tudo por anos aí eu escolhi só a radiestesia terapêutica por exemplo a Isis a Isis é da turma soldarita ela está aqui no chat do youtube a Isis ela oferece de tudo se você quiser materialização de objetivo ela vai fazer se você quiser ambiente ela vai fazer se você quiser relacionamento ela vai fazer se você chegar para ela meu filho tem autismo ela vai fazer tem TDAH ela vai fazer ela vai fazer tudo tudo porque ela começou abrangente e hoje ela está desenvolvendo algo mais personalizado mais relacionado com aquilo que se encaixa mais com ela então eu Andressa começaria exatamente como eu comecei mas tem pessoas por exemplo que começam específicas específicas e está tudo bem porque o seu jeito é o jeito certo cada um tem o seu jeito tá a Laura também da turma soldarita está dizendo eu também ofereço tudo é isso aí Carlene está perguntando o que é RT RT é o meu método Carlene Estefania RT é o meu método é a radiestesia terapêutica é que como eu falo radiestesia terapêutica toda hora eu prefiro resumir para RT o tratamento que você faz para a pessoa pode durar duas semanas pode durar o tempo que for cada pessoa vai ter um tempo Flaviana tem pessoas que vai ser uma semana dois dias duas semanas quinze dias cada caso é um caso tá e aí como que você pode atender para a gente encerrar quais são as formas de atendimento eu te falei das formas de atendimento de sessão mas como que você pode fazer esse atendimento com a pessoa você pode fazer ou online que é o meu preferido 100% online esse é o meu preferido então você pode atender com a radiestesia terapêutica 100% online e online você pode escolher se você quer atender a pessoa por vídeo ou por áudio tá então você pode preferir atender uma pessoa nossa o Coutinho tá fazendo barulho acho que tá atrapalhando aqui pega ele aí vou começar de novo porque começou uma festa do caquilouco aqui em casa como que você pode atender com a radiestesia terapêutica você pode atender presencial ou à distância tá eu prefiro atender à distância 100% online mas eu vou falar de cada uma dessas possibilidades se você for atender 100% online você faz todos os atendimentos à distância você faz a análise dos desequilíbrios energéticos do seu cliente à distância você faz o tratamento do seu cliente à distância você equilibra o seu cliente à distância e você pode atender esse cliente por vídeo ou por áudio por vídeo você simplesmente marca dia e horário com ele você senta com ele ali numa chamada por vídeo pelo WhatsApp mesmo bem simples ou pelo Zoom tem gente que gosta do Zoom ou algo do tipo eu sempre faço pelo WhatsApp mesmo entra por vídeo com a pessoa explica pra pessoa o passo a passo fulano você tá com tal chakra em desequilíbrio você tá desequilibrado por isso isso e isso e o sintoma desse chakra em desequilíbrio é esse esse e esse então você explica pra pessoa a sua aura fulano tá completamente desprotegida é por isso que você tá sendo sugado é por isso que você tá tão cansado é por isso que você tá se sentindo é pesado então você explica pra pessoa e depois você trata ela a distância outra forma de você falar com seu cliente pra quem é mais tímido e não gosta por vídeo pode ser áudio no WhatsApp então você fala pra pessoa eu vou te analisar e amanhã eu te envio os resultados então você analisa a pessoa no dia seguinte ou no mesmo dia você pega o celular e manda áudio por áudio ó vou começar explicando dos seus chakras esse desequilíbrio esse desequilíbrio esse desequilíbrio e é isso que você tá sentindo é esse o sintoma o seu corpo físico tá sendo afetado o seu espiritual tá sendo afetado e aí você explica pra pessoa o resultado por áudio e tem pessoas que são ainda mais tímidas e não gostam de falar nem por vídeo nem por áudio pra esses casos você só envia o relatório então você preenche o relatório como que tá cada chacra como que tá a aura como estão as cores dos campos como que tá o mental como que tá o emocional preenche o relatório online envia pra essa pessoa pelo whatsapp simples assim essa é a minha forma preferida atender 100% online por quê? porque você não precisa pagar nenhum lugar pra você trabalhar você não precisa pagar aluguel de consultório você não precisa dividir maca com ninguém você não precisa ter o custo de um aluguel e a radiestesia terapêutica ela pode ser 100% a distância tanto pra análise quanto pro tratamento e aí você só escolhe se você prefere vídeo, áudio ou simplesmente envia um relatório e acabou agora você também pode trabalhar presencialmente eu tenho alunos mas eles são a minoria a grande minoria que gostam de trabalhar presencialmente porque já trabalham presencialmente então são pessoas que já são reikianas reikiano mais raiz que trabalha presencialmente são massoterapeutas são massagistas eu tenho aluno que é dentista e no mesmo consultório que atende a pessoa faz a radiestesia terapêutica fisioterapeuta que precisa estar lá com a pessoa professor de educação física então tem pessoas que já tem um consultório que já tem um local e aí acrescenta radiestesia terapêutica então você pode trabalhar presencialmente mas como que eu faria exatamente como eu sempre fiz 100% online e 100% a distância porque você economiza muita coisa além de você economizar o aluguel você economiza tempo por quê? porque você vai estar na sua casa então você analisa a pessoa na sua casa você pode analisar a hora que você quiser por exemplo amanhã eu vou atender duas pessoas eu vou atender essas duas pessoas à tarde eu vou analisar essas duas pessoas de manhã no meu tempo do meu jeito eu vou acordar eu vou para a academia eu vou voltar para casa eu vou tomar café da manhã aí eu vou analisar essas pessoas para atender à tarde então eu economizo o tempo que eu faço do meu jeito eu economizo o aluguel porque eu estou fazendo na minha casa não preciso atender ninguém economiza energia porque quando você atende uma pessoa online você fala para ela te expliquei tudo deu o nosso horário eu preciso ir eu tenho outras pessoas para atender você não fica ali com a pessoa batendo bola cinco horas às vezes no presencial você não consegue a pessoa fica ali falando você não consegue sair dela a pessoa começa a perguntar você não consegue sair fica aquela coisa toda e de repente você está esgotado esgotado de tanto que aquela pessoa te suga fisicamente no online não tem isso você simplesmente fala tudo que você precisa falar claro que você pergunta para o seu cliente se ele tem alguma dúvida ou algo do tipo e você encerra simples assim então eu acho muito mais vantajoso você atender online tá mas é o que eu estou falando tanto faz se você quer atender com o método da radiestesia terapêutica com algo bem específico com algo abrangente com a terapia que você já trabalha mais a radiestesia terapêutica se você quer atender presencial se você quer atender online se você quer atender por relatório por áudio por vídeo o seu jeito é o jeito certo faça do seu jeito independente de qual for o seu jeito você vai atingir o 100% de confiança como terapeuta holística realmente transformando pessoas tirando pessoas da profunda depressão tirando pessoas de doenças graves de problemas crônicos no corpo físico você realmente vai conseguir transformar pessoas com esse método você só precisa escolher qual é o seu jeito e você pode começar testando vários e depois você escolhe um ou você começa testando um e aí você fala esse não vai pro próximo é você quem faz é você quem define como é que você vai fazer mas o importante é que você faça mesmo com medo ai meu deus Mário eu tô com medo eu ainda não sou 100% confiante claro que você não é vai atender enquanto você não for atender você não vai ser mesmo a gente só se torna 100% confiante quando a gente tá lá na prática na prática e aí vai chegar no momento em que você vai dominar a arte do atendimento porque atender outras pessoas é uma arte não é de qualquer jeito que você atende de outras pessoas na hora que você tá dominando a arte de atendimento você fala cara pode vir uma pessoa de uma realidade paralela destruída de uma guerra lá na Star Trek que eu dou conta porque você vai ser uma terapeuta holística 100% confiante faz sentido gente deixa eu ver o que vocês estão perguntando 3 mil ah o Laércio tá dizendo aqui o Laércio da Turma Sodalita ou você pode atender por mensagem de texto sim tem pessoas não sei se você faz assim Laércio que não preenchem nenhum relatório mandam por mensagem de texto mesmo porque às vezes é tão mais fácil você mandar no celular da pessoa você já tá no celular você já manda no celular você não precisa abrir o computador preencher relatório você manda lá chakra tal mensagem no whatsapp chakra tal laura tal manda ali faz um relatóriozinho e envia simples assim a Cris tá perguntando como vai chamar a próxima turma Cris não tem próxima turma eu acabei de fechar a turma Citrino tá a turma do momento é a turma Citrino todas as turmas estão em andamento tá mas eu acabei de fechar a turma Citrino não tem próxima turma a Regiane tá perguntando nunca fiz nada com radiestesia sou reikiana nesse curso a pessoa aprende fácil as aulas eu também nunca tinha aprendido radiestesia tá eu comecei do absoluto zero na radiestesia eu sou engenheira sou uma pessoa de exatas sou 100% racional 100% cética sou uma pessoa da exatas nunca tive contato com terapia holística nenhuma caí de paraquedas na radiestesia me apaixonei treinei aprendi apliquei me transformei transformei outras pessoas criei um método criei um passo a passo transformei ainda mais pessoas com esse método com esse passo a passo e comecei a ensinar mas eu comecei do absoluto zero com isso tá e o curso ele foi formulado para que pessoas que estejam começando do absoluto zero consigam então independente se você está começando do zero se você já tem conhecimento de radiestesia se você tem conhecimento de outras terapias holísticas não importa o curso ele é feito justamente para que pessoas assim como você assim como eu que começaram do zero consigam transformar a si mesmas e outras pessoas com 100% de confiança tá ó tem vários alunos aí dizendo eu comecei do zero Cláudia perguntando onde tem as informações sobre o curso cargo horário onde tem as informações do curso boa pergunta como eu acabei de fechar uma turma Cláudia é deixa eu pensar não sei se o Gabriel tiver me ouvindo me ajuda aí amor manda aí no chat onde tem as informações do curso porque Cláudia eu acabei de fechar uma turma então muita muita coisa sobre o curso já saiu do ar a gente sempre tira do ar vamos ver se o Gabriel manda aí no chat mas me chama no direct Cláudia do Instagram que eu te explico não sei se a Cláudia tá aí ao vivo ainda o meu Instagram Cláudia é o arroba radiestesia terapêutica o mesmo nome do YouTube me chama no direct do Instagram que eu te explico deixa eu ver se tem mais alguma pergunta sobre esse tema mais alguma dúvida sobre esse tema acho que tá bom por hoje né pra esse domingão tem uma pergunta aqui ó espaço terapêutico renascer Mari você acha que vale a pena harmonizar uma área da vida como relacionamento amoroso por exemplo sem harmonizar o campo energético dos envolvidos depende do caso tem caso que vale super a pena ser direto pra harmonizar relacionamento e acabou mas você tendo conhecimento da radiestesia terapêutica eu sempre sugiro você começar a equilibrar os chakras a aura e os campos porque mais de 90% das vezes a causa raiz do problema tá nisso e depois você harmoniza o relacionamento da pessoa mas o que que acontece tem muitas pessoas que não aceitam elas querem direto relacionamento então oferece oferece direto relacionamento você pode até falar pra ela olha eu acho melhor você começar a gente tratando a sua energia pra depois tratar relacionamento mas tem cliente que não aceita então se ele não aceita faz direto o relacionamento aí ele vai gostar e ele vai falar não acho que agora eu quero fazer fazer tudo fazer um completão então eu acho sempre mais eficiente começar pela energia da pessoa mas nem sempre você vai conseguir porque não é todo cliente que aceita entendeu ó tem mais gente perguntando informação do curso faz o seguinte me manda no direct tá me manda no direct que eu explico eu explico pra vocês pelo direct tá não convém eu falar do curso aqui agora sim senão eu vou ficar aqui mais uma hora meu telegram a gente vai colocar a Marcia Isabela tá perguntando meu telegram a gente vai colocar no link da view do Instagram também tá mas se você entrar no telegram e digitar se eu não me engano tá como radiestesia terapêutica se você entrar no telegram no seu telegram e digitar lá radiestesia terapêutica você vai encontrar o meu canal do telegram tá ó o Gabriel mandou aqui no chat um link não sei se vocês conseguem ver é o link da lista de espera pra próxima turma tá então você pode se inscrever pra lista de espera por que que é legal você se inscrever na lista de espera porque quando eu tiver uma próxima turma a gente sempre avisa a lista de espera primeiro depois eu divulgo aqui nas redes sociais mas a lista de espera acaba sabendo primeiro tá perdi alguma coisa aqui gente é isso já falei bastante pra um domingo ó ó pra quem tá chegando aqui agora eu estou ao vivo toda quarta-feira e todo domingo às 18h48 com esse quadro que é o quadro dose de equilíbrio hoje foi um quadro em especial pra os profissionais da radiestesia terapêutica mas aqui eu falo sobre chakras eu falo sobre aura eu falo sobre desequilíbrio mental desequilíbrio emocional eu falo sobre tudo então se você estiver chegando agora é só você me acompanhar toda quarta e todo domingo às 18h48 eu estou ao vivo tanto no youtube quanto no instagram e toda quinta-feira às 11h08 da manhã 11h08 eu faço uma consultoria ao vivo com algum aluno então entra um aluno ao vivo comigo pra tirar dúvidas e essas dúvidas são abertas ao público pra que outros alunos e outras pessoas que são seguidores ou inscritos aqui no canal consigam aprender também então eu estou sempre aqui de quarta, de quinta e de domingo pros que estão interessados em saber do curso do telegram manda pra mim um direct ou me manda um whatsapp deixa eu colocar aqui o whatsapp da nossa equipe só que a gente só vai responder amanhã tá gente ó coloquei aí no chat pra vocês o whatsapp da minha equipe é 11 5198 3841 5198 3841 não tem 9 na frente ou seja é um whatsapp mas não tem 9 da frente é como se fosse um número fixo mas é o whatsapp tá então salva como se fosse um número fixo e é um whatsapp é então aqui ó 11 5198 3841 então você pode chamar a gente no whatsapp da equipe ou no direct aí do instagram que a gente responde tá a gente volta a responder amanhã é isso Cris Diniz chama a gente aqui nesse número tá que aí a gente fala com você em especial pode ser chama a gente nesse número do whatsapp aí na hora que você adicionar no whatsapp você vai ver lá minha fotinha e a minha equipe vai te responder a gente começa a responder no whatsapp da empresa às 9 e meia da manhã mas é só você ter fé paciência que amanhã a gente te responde tá já manda agora pra você não esquecer gente obrigada estamos de volta na hoje é domingo quarta-feira quarta-feira que vem estou aqui ao vivo pra vocês beijo gente obrigada tchau boa noite boa noite pra como RT linda que tá sempre aqui ao vivo comigo